1.854, então, de autoria do Executivo, que autoriza a dissolução, liquidação e extinção da Companhia Urbanizadora de Blumenau. Em discussão? Em votação. Isso, estamos votando já o projeto, senhores vereadores. Ok, senhores vereadores, muito obrigado. Aprovado, então, e a comissão de redação final. Justificativa de voto. Em justificativa de voto, vamos ouvir o vereador Marcos da Rosa, também inscrito o vereador Adriano Pereira, o vereador Bruno Cunha, o vereador Marcos da Rosa, nesse momento, então, em justificativa de voto. Senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, acho que todos aqui que acompanham o nosso trabalho sabem que têm mantido a coerência, desde a época do ex-prefeito Napoleão, agora com o Mário também, nunca ofereci resistência às boas ações, às boas práticas. E a Câmara tem também, sim, a missão de dar condições de governabilidade ao prefeito municipal, obviamente, dentro dos requisitos necessários para a administração pública, as regras, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, e por aí vai. Então, acho que nós precisamos dar voto de confiança, é uma ação, uma tomada de decisão corajosa, e nós precisamos, urgente, que os trabalhos sejam retomados na nossa cidade, os vereadores que são mais presentes nos bairros sabem o quanto nós somos cobrados, e nós esperamos que, no curto espaço de tempo, nós tenhamos a nova empresa aí, prestando esse serviço de manutenção, porque, eu repito, a comunidade nos cobra e nós precisamos dar respostas. Muito obrigado. Muito bem, ainda em justificativa de voto, nós vamos ouvir o vereador Adriano Pereira. Quero justificar meu voto, não. Primeiro que o vereador do Partido dos Trabalhadores e que, em defesa dos trabalhadores, jamais poderia votar um projeto que chegue aqui na tarde de hoje, da forma como chegou, em regime de urgência, atropelado da forma que foi, está sendo, chegar aqui e apertar um botão concordando com essa atitude. Até porque eu fui autor de um requerimento que sugeriu que se fizesse uma audiência pública nesta casa para que se discutisse esse assunto de forma clara, transparente, com toda a sociedade, com todos os trabalhadores da URB, com o sindicato, com todos os afins, e isso foi desconsiderado. Não se pensou em fazer essa discussão, infelizmente, aqui. E, obviamente, que nós não estamos lidando com questões materiais. Nós estamos lidando, neste projeto, com seres humanos, com trabalhadores de nossa cidade. Trabalhadores que, por anos e anos, se dedicaram na manutenção, na limpeza, no zelo, no cuidado, nas nossas tubulações, nas nossas roçadas, nos nossos buracos, nos nossos calçamentos, em tantas problemáticas, buscando fazer a sua parte, trabalhando aí no dia a dia, no cuidado da nossa cidade. E, em questão de horas ou minutos, nós aqui selarmos uma questão que influencia na vida deles, porque trata-se aqui do desemprego de inúmeros pais de famílias, de uma série de questões que estão sendo, inclusive, debatidas ainda, estão sendo debatidas pelo Ministério do Trabalho, pelo Judiciário, não se resolveu essa questão no Judiciário ainda, e aí vem um projeto aqui para extinguir a URB, no momento em que nem as questões judiciais ainda não foram atendidas, acatadas ou sanadas, está aí o impasse judicial criado, nós estamos acompanhando na imprensa, inclusive, as manchetes, aí se traz um projeto aqui para extinguir a URB, quando nem judicialmente ainda se teve uma resposta favorável aos trabalhadores ou favorável ao prefeito, à sua administração, nenhuma coisa nem outra. Então, diante desse fato, vir aqui apertar o dedo, aqui votando favorável ao projeto de extinção, obviamente não quero ter as minhas digitais nesse sentido. e, com pensamento, nos trabalhadores, nos trabalhadores, o meu voto foi não. Muito obrigado, vereador Alexandre Matias. Vereador Bruno, ainda está inscrito, V. Exª, então, como líder do governo, faz a última fala. Vereador Bruno Cunha. Presidente, colegas vereadores, comunidade, primeira questão em relação à forma, de fato, vereador Adriano, concordo, entrar em regime de urgente, urgentíssimo aqui nessa casa, até porque temos decisões na justiça que estão sendo tomadas ainda, não temos uma definição clara em relação a esse aspecto, acho até que a sua ideia da audiência pública é uma ideia um tanto quanto interessante. Entendo também o posicionamento do vereador Marcos da Rosa, que posicionou no sentido de ser uma decisão importante da administração pública, e eu quero pontuar o seguinte, é fato, é fato que a forma como a URB está não é possível de continuar desse fato. Agora, se o fechamento vai ser a melhor solução, se é o melhor caminho, as justificativas do prefeito, ainda, para mim, não estão tão claras assim. Eu tenho algumas dúvidas, e dúvidas, inclusive, nos procedimentos na sequência em relação a isso. E acho até que, por conta desse assunto, um debate maior em relação à audiência pública era interessante para nós termos aqui a discussão administrativa mesmo colocada. Então, eu, ao mesmo tempo que não tenho uma posição muito clara, porque tenho muitas dúvidas acerca desse assunto aqui, e não tenho essa clareza, achei mais prudente, da minha parte, fazer o voto aqui pela abstenção. Mas, principalmente, em relação à forma. A forma como foi feita da questão do urgentíssimo, tanto, e deixo aqui claro, que botei a mesa diretora que tinha a possibilidade de colocar, eu votei para não inclusão hoje, por entender a questão do urgentíssimo. Aliás, adiantar que estou estudando, sobretudo, o método do urgente e do urgentíssimo aqui, para fazer alguma discussão aqui nessa casa. Acho que a gente tem que fazer alguma alteração nesse aspecto no nosso regimento interno. Seria essa a minha justificativa. Obrigado. O vereador Lienes Mantal, também inscrito em justificativa de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa comunidade que nos acompanha, eu votei, sim, primeiro, porque entendo da rapidez, porque nós precisamos que volte novamente as empresas para prestarem serviços nas nossas ruas. Nós estamos ouvindo aqui em todas as nossas sessões, o clamor dos senhores vereadores, e por isso eu entendo que, sim, algumas vezes a palavra atitude tem respostas imediatas, por isso de nós exige, talvez não a demanda de nós estudar em cima do projeto, mas quero dizer que eu sou a favor do trabalhador, sou a favor de que aqueles que possam ser, e aqui líder do governo, peço para que o Executivo Municipal possa aproveitar toda essa mão de obra boa que a URB possui para as futuras empresas que vão ser contratadas. É por isso que o meu voto é sim ainda hoje, presidente. Muito bem, então, agora vamos ouvir o vereador Alexandre Matias em justificativa de voto. Senhores vereadores, obviamente que, diante da complexidade e da importância de um projeto como esse, não existia a mínima condição de se votar diferente do que o sim, vereador, do Oriente, no meu ponto de vista. Nós temos várias famílias que estavam aguardando a aprovação desse projeto para até que o município, a Prefeitura Municipal de Blumenau, o Executivo Municipal, possa dar continuidade também no processo de liquidação e extinção da urbanizadora. Nós iniciamos esse processo todo, vereador Silvio Zimmermann, com a aprovação de um repasse de 15 milhões de reais à urbanizadora, projeto esse, que foi aprovado de forma unânime por essa Casa Legislativa, e esse foi o primeiro passo para a extinção da urbanizadora. O segundo passo foi a nomeação pelo prefeito Mário Wildebra de um interventor, presidente e interventor, Rafael Janssen. Foi contratado também uma consultoria externa para fazer uma análise dos números, realmente, da situação em que se encontra a urbanizadora. E o passo seguinte é esse, que essa Casa Legislativa deu o seu parecer hoje, com a aprovação desse projeto, e, após isso, vai dar a legitimidade ao Executivo para tomar as decisões futuras, dentre elas, como eu falei, a extinção da urbanizadora. Dizer ao vereador Adriano de que o prefeito, lá atrás já, quando ele apresentou esse plano no Salonópolis da Prefeitura, ele já colocou que vai trabalhar arduamente para que as empresas que venham executar o serviço de forma emergencial e, depois, de modo efetivo, que possam recontratar essa mão de obra. Obrigado. Obrigado.